É a grande final, LDU contra Jaguars Vai bater Jaguars, olha lá, olha lá A torcida está apreensiva, quem vai ser o campeão da primeira Copa Libertadores de Pênaltis? É a bola da final, você acha que para ser campeão é fácil? Olha lá, Rodrigo Bessa vai bater o primeiro Ah, eu vi que tu não conseguiu levar a perna Não, não, não foi o tempo, foi dois jogantes Vai bater Rodrigo Bessa o segundo Quanto está Henrique? Está 3x2 para eles Eles dois empataram e agora o brother lá errou um Errou e fez outro 3x2? 3x2 Vamos lá, vamos lá, vamos lá É só o cara fazer dois É só ele fazer dois, só não, né? É pressão, é pressão, é pressão Se fizer um empata Se fizer dois é campeão Bruxa, meu bruxo A imprensa, a imprensa atravessa o campo Qual que é a expectativa, qual que é a expectativa? É sempre ganhado Se fizer dois agora é campeão Vamos ver Tem que fazer dois Vai bater o primeiro, olha lá Feito É agora o do título Se fizer só ir para a foto Filma Rodrigo Está aqui Pega o troféu Troféu, troféu Troféu grande Rápido, rápido Se fizer campeão Se fizer o campeão Olha lá Olha lá, bateu Feito 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 É os campeões Os campeões Parabéns 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 Obrigado.